Sim, a equipa está muito confiante. Conseguimos ganhar os primeiros dois jogos seguidos e agora é para continuar. Não temos tempo para relaxar, temos mais seis jogos finais e ainda nada acabou, nada está garantido e queremos ganhar sempre. FAMILIKAW é uma boa equipa e ganhamos aqui em casa. FAMILIKAW está agora num lugar que não merece, com a qualidade que tem e vamos pensar para ganhar o jogo e ganhar três pontos. Sim, na verdade temos um grande jogador, o Mario, mas eu estou sempre a trabalhar o máximo e quero sempre dar o meu máximo para a equipa e eu confio em mim e eu sei que o golo vai chegar.